Olá! Está começando o UERN TV Esporte! Na abertura do Campeonato Potiguar, o ABC não tomou conhecimento do Força e Luz e goleou o time elétrico por 4 a 0. Os gols do Alvinegro foram marcados por Felipe Garcia duas vezes, Fábio Lima e Valfrido. Na próxima rodada, o ABC vai enfrentar o América no maior clássico do RN, enquanto o Força e Luz vai até com raiz novos encarar o Potiguar. O Potiguar de Mossoró fará hoje a sua estreia no Campeonato Estadual. O Príncipe do RN vai enfrentar o Santa Cruz de Natal às 3 da tarde no estádio Frasqueirão. A equipe ao Virrubra vai ter o retorno do meia Márcio Mossoró, que conseguiu se recuperar a tempo do jogo após sofrer uma lesão no adutor. Também na tarde de hoje, o América de Natal fará sua estreia no Campeonato Potiguar. Atual vice-campeão da competição, o Alvi Rubro vai receber o Potiguar de Currais Novos às 3 da tarde, na Arena América, em Parnamirim. A partida será realizada com portões fechados, já que o local não atendeu às exigências da Federação Norte Rio Grandense de Futebol. E esta foi mais uma edição do Wern TV Esporte. Até a próxima! Tchau!